Primeiro ano, bom dia! É com imensa satisfação que retornamos aqui às nossas aulas e possibilitados agora pelos meios tecnológicos e proporcionando da melhor forma essa educação para vocês e esse processo de aprendizagem. O conteúdo de Sociologia do primeiro ano que será trabalhado hoje é o entendimento sobre cultura, que é um conteúdo que tem como na grave curricular do primeiro ano do ensino médio e é necessário essa compreensão porque, de fato, vivemos em uma sociedade. Aristóteles já dizia que a gente era um animal social por estar buscando constantemente esse convívio entre os indivíduos e, dentro desse convívio, está mais do que esclarecido que se busca essa compreensão do entendimento sobre cultura. Qual é o conceito? Para Goethe, um antropólogo muito estudado alemão, ele definia cultura como sendo qualquer manifestação que traga um valor, um significado que proporcione uma identidade para um determinado grupo. É interessante e é importante que vocês analisem que, de fato, esse conceito, ele é um conceito humano e tem que ser compreendido da melhor forma porque, partindo dessa perspectiva, o que é que se estabelece? A gente tem que, sim, desvincular de cultura, nível de instrução, a gente tem que se desvincular de qualificação porque o que fica atrelado, turma, no primeiro ano, é que culturas são valores, são crenças, são tradições que são repassadas de geração para geração. Então, dentro desse conceito de cultura, que é esse, para a filosofia, ela é vista como algo da essência, da espiritualidade. O ser humano, sim, ele vai estar atrevado a esta condição. É algo intrínseco, que nos pertence, que vai estar vinculado a um entendimento mais amplo. Isso é visto pela filosofia dessa forma. Na sociologia, a sociologia, ela percebe com essa ampliação de que essa cultura, ela faz parte de uma coletividade e que estes indivíduos, dentro de uma sociedade, eles estão estabelecidos, sim, em um cotidiano em que estão, no seu dia a dia, atribuindo esses valores. E, didáticamente, nós temos uma divisão básica de compreensão, que vai estar atrelada a essa percepção, que é a cultura erudita, ou cultura erudita, o termo é esse, ou cultura clássica, mas que também existe o que nós chamamos de uma cultura popular. Então, olha, cultura erudita, ou clássica, e uma cultura popular. E qual é a distinção? A gente analisa que, muitas vezes, se tem uma distinção dizendo que essa cultura erudita, e essa cultura clássica, faz parte de um elite dominante, daqueles que têm um poder econômico mais avançado e que têm uma condição financeira melhor. No entendimento da sociologia, essa cultura erudita, essa cultura clássica, ela tem uma sistematização, ela tem uma normatização científica, em que os indivíduos que estão atrelados a esse entendimento dessa cultura erudita e clássica, necessitam de um estudo mais aprofundado. Vamos dar um exemplo. Se eu vou apresentar uma peça teatral, se eu sou um dançarino e vou participar de um determinado evento, eu vou ter que sistematizar esse conhecimento, eu vou ter que instruir, eu vou ter que participar de ensaios, porque ela requer um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento latidado com todos esses interesses que deverão serem repassados para a sociedade. Isso é o que se entende de cultura erudita ou cultura clássica. Já na cultura popular, a sociologia, ela vai desmistificar, dizendo o seguinte, que essa cultura popular, ela é espontânea, ela é da natureza humana, ela não necessita de uma sistematização, ela não necessita de algo materializado em decorrência de um conhecimento científico. É aquele embolador que fica lá na feira, no dia da feira do município. É aquele repetista que está com sua viola e é da natureza humana e algo espontâneo que ele estabelece essa condição de conhecimento e vai difundir ao longo de sua vivência dentro de um determinado grupo social. Essa é a distinção entre a cultura erudita ou clássica com a cultura popular. Mas tem também ainda a necessidade de uma compreensão maior, que é uma compreensão que é vista no sentido de que? Que esse entendimento de uma cultura primitiva é algo que antecebe toda a evolução que foi estabelecida dentro da sociedade. Essa cultura primitiva é aquela que estabelece poucos contatos de um homem primitivo que não tem uma linguagem dentro da oralidade, mas sim um contato muito restrito, mas que como é caracterizado do surgimento da humanidade, naquele período, o homem das cavernas, o homem primitivo, ele já sim estava induindo de se concretizar com condições culturais dentro de um determinado grupo. Cultura de ideologia é algo que estão entrelaçados, que estão verdadeiramente sincronizados, sistematizados dentro de uma perspectiva. Cultura, nós vimos que é algo amplo de conhecimento, de tradições, de condições estabelecidas por regras, por normas, e a ideologia vem de um princípio de ideias que são difundidas e que tem um cune ideológico e que deve ter-se uma análise mais aprofundada e um cuidado maior de que nem sempre essa condição ideológica é positiva para a sociedade. Se faz necessário uma argumentação e uma análise que, de fato, muitas vezes aquele grupo que está difundindo essa condição ideológica, ele tem sim uma necessidade plena de alienação e de comando sobre os determinados grupos. Então, trabalhar a sociedade, investigar de que forma essa relação entre os indivíduos, elas estão estabelecidas, se faz necessário a aprendizagem do conceito de cultura, a diferenciação de cultura clássica, o entendimento do que era a cultura primitiva, a relação da cultura com a ideologia dentro de um processo de alienação, de uma concepção ideológica, das ideias que são difundidas dentro de um determinado grupo por indivíduos diversos e assim sucessivamente. Então, estabeleçam sim essa compreensão e o que se pede é que no dia a dia de vocês, nessa prática diária, o conhecimento que é adquirido através da sociologia, ele só terá uma finalidade positiva se vocês tiverem a capacidade de observar que cultura você pode ser investigado no seu dia a dia, mas que vocês tenham essa percepção e análise que no dia a dia de vocês, vocês vão estar identificando porque vocês são agentes partícipes de toda a condição cultural do grupo do qual vocês fazem parte. Deve-me dar um abraço e um bom dia e estamos aqui firmes e fortes, consolidando cada vez mais o papel da educação na vida de vocês e a academia de ensino mostrando que faz essa diferença e que proporciona o que há de melhor para vocês.